É hora da gente fazer então a comparação, Seleção Carioca versus Seleção Paulista. E aí a gente começa no gol, ó. E a gente tem o duelo Gatito Fernandes contra o Everton. O critério aqui é o seguinte, tá? Eu queria entender por que o Gatito e não, por exemplo, o Santos. Pois é. Eu queria entender por que o Gatito e não o melhor goleiro de São Paulo que a São Paulo. Eu vou explicar agora, eu vou explicar agora. A produção, ela colocou um limite de escalar, no máximo, quatro jogadores de cada clube. No máximo. Porque senão a gente poderia ter 11 jogadores do Flamengo na Seleção Carioca, por exemplo. Ou seja, isso referendaria a tese do Ricardinho de que o Flamengo tem a obrigação de ser campeão carioca. Se a gente põe os 11 aí, acabou. Aí já era, né? Porque é a Seleção do Rio, né? Se for a fria, os anos e mais uns 10, acho que dá. Se não tivesse esse limite, eu acho que ia ser mais ou menos isso aí, tá? E aqui só pode ser bem representado. É representado pelo Palmeiras também. E o Palmeiras, sei lá, um 7, no mínimo. Pode ser. Esse é o critério e aí por isso a gente tem algumas adaptações que vão causar divergências nas seleções. Gatito Fernandes contra o Everton. E aí, qual que é o voto de vocês? Dá pra João Paulo III. É um bom voto. Não tá aí. Ah, não tá? Já que não tá, vamos de o Everton então. O Everton. O Everton do Palmeiras, Seleção Brasileira, né? Então, o primeiro voto pra ele. Eu acho que se ele tivesse no gol, ele teria pego aquele chute contra a Croácia. Eu acho que ele não teria pego aquele gol. E nem o aniversário de hoje, 44 anos. Será que o Gatito também... A gente não sabe nem se o Gatito vai ser o titular do Botafogo, né? A gente não sabe. Que nem o Lucas Perri também. Aliás, o Mauro falou do Buffon que tá fazendo aniversário hoje. Assistiu o jogo do Parma ontem contra a Inter. Que defesa, né? Que defesa que eu não fiz. Nossa, monstruosa. A Inter sofreu, viu, pra passar. O Gatito tem as questões físicas que têm estado muito presentes na vida do Gatito nos últimos tempos. O Lucas Perri foi uma boa reposição que o Botafogo conseguiu trazer no meio da temporada. Tá no processo de volta, né? É o Everton fácil aí, né? Mas o Gatito é um cara com muito tempo de clube, querido pelo torcedor do Botafogo. É um ótimo goleiro. Se fosse contra o Santos. Acho que o Botafogo tá bem servido com os dois goleiros, tá? Bem servido. Eu vou te falar, mesmo se tivesse o Santos aí, eu votaria no Everton. E o Gatito, assim, ele tem uma figura também de liderança, né? No time do Botafogo. História bacana. Mesmo machucado, viajava com o time, tava sempre com o grupo e tal. É um ídolo lá no Botafogo. Sim, merecedoramente. O pai dele foi um ótimo goleiro, do Olimpia, Seleção Paraguai, Internacional, Palmeiras também. Olha, o Gatito é tão bom que em algumas coisas eu achei ele melhor que o pai. Sempre lembrando que você pegar o goleiro dos anos 80 e 90, aliás, final dos anos 70, 80 e 90, como o pai dele, era completamente diferente de preparação, um monte de coisa. Mas o pai era muito alto pra época também, enfim. Mas é um ótimo goleiro Gatito, mas o Everton é melhor. Jefferson ou Gatito? Jefferson. Até pela história e identificação com o Botafogo, Jefferson. Aí não tem como, né? Não. Mas o Gatito chegou mais próximo, viu, nesses goleiros recentes do Botafogo. Teve o Wagner também. O Gatito tá muito melhor que o Wagner. 95. 1 a 0, portanto, para a Seleção Paulista. Chegamos à lateral direita com Samuel Xavier, que renovou o contrato com o Fluminense, e Fagner, do Corinthians. Vota primeiro aí, Mauro. Fagner. Não tem sido tão eficiente como outros anos, também, até pela própria idade, né? Acho que tem jogado mais lealmente. Samuel Xavier cresceu muito. Calma, Ricardo. O Daniel... Terá o seu candidato. É candidato. Candidato. O candidato. Mas o Samuel Xavier continua bem e tal, crescendo. O Denício trabalha muito bom no Fluminense, mas ainda é Fagner para mim. Eu fico aqui com um protesto A nossa produção Porque aonde está Pumita Rodrigues Na seleção carioca Porque nenhum desses dois Aqui na tela esteve na Copa do Mundo Por exemplo, meu diretor Aonde está Pumita Rodrigues Parece que está desembarcando No Galeão Pumita Rodrigues está treinando Mas um time que teria gatito e Pumita Seria um time animal Tem que botar o de Mundo de volta Então o seu voto foi Fagner Seu voto Eu repito a frase final do Mauro Ainda é Fagner Seria titular no Flamengo? Será? Sim, para mim sim Chegasse agora ao Flamengo, para mim seria Poderia ser Poderia ser Nossa, o Fagner Chegou o Fagner e não sobra ninguém O Bruno Henrique ficaria feliz Por isso que não enfrentaria mais o Fagner Ricardinho Martins Calma Candidato O Fagner é um jogador violentíssimo Candidato O Fagner é um jogador que primeiro procura adversário Depois a bola Samuel Xavier Então temos um voto para o Samuel Xavier Mas ainda assim 2x1 para o Fagner 2x0 para a seleção paulista Chegamos à zaga, hein? E a comparação é entre Nino e Gustavo Gomes Nino do Fluminense Gustavo Gomes Do Palmeiras Eu acho que a produção foi bastante cruel Com o nosso amigo Nino Bastante Mas podia colocar qualquer outro aí Qualquer outro Aqui é só diminuiria o nível de crueldade Mas ainda seria crueldade Talvez se colocasse o Davi Luiz aí A gente podia ter um Mas e mesmo assim A Dago Gomes E o Nino é ótimo É ótimo Mas o Gomes é espetacular Melhor que qualquer zagueiro Do futebol cariota O maior zagueiro do Palmeiras no século E dos 50 anos que eu tenho de vida De Palmeiras É Luiz Pereira e Gomes Respondendo a tua pergunta Melhor que todos Melhor que todos E a gente ficou com uma impressão espetacular É Mina que chamava, né? Mina, sim Mas esse rapaz chegou A gente nem lembra mais O Mina, na verdade, jogou Não tem nenhum clube da Europa Pode vir buscar esse moço aqui, não? É, o Mina que inclusive Tá em fim de contrato, né? Pode ser aí Arrobiçado Aliás, com aquele absurdo de domingo Você viu uma postagem maravilhosa Identificado nos invasores Na Praça dos Três Poderes Era a foto do Abel É, essa também é uma boa Prendam, né? Prendam, tchau Aliás, aliás Vão tentar de novo o Abel A gente repara chorar Tem alguém na CBF Que esses próximos dias Vai se encontrar com o Abel Porque estão tomando não, né? Pelo disco Ação portuguesa Robert Martínez, é isso Veio não do Mourinho, né? Abel Portugal já entrou nas fotos Pro Gustavo Gomes aqui A verdade é a seguinte O Edinaldo disse ao Vitor Sérgio Rodrigues Em dezembro Que de janeiro não passava Já mudou de ideia Porque a data FIFA de março Não podia ter ido Mas ele não falou janeiro de que ano? É, não só não disse Agora, segundo o blog do PVC Já mudou pra início de fevereiro E a data FIFA de março Que era imprescindível Já não é Presida Tá difícil, hein? Data FIFA de boa, não, velho Escolha o melhor o tempo que for Não precisa ser até 26 Mas aí é que tá Quer jogar a data FIFA de março fora? Porque daqui a seis meses Nós vamos ter um Antelote Um Zidane Tudo bem Agora pra jogar a data FIFA de março fora E contratar um cara que já tá aqui Resolvesse isso antes Não é? Facinho Concordo contigo Barra fundo em São Paulo Tem dois CTs ali Vai no verde Se não achar o cara Só atravessar a rua Que ele mora em frente Bom nome Conversa com ele Não, não, não Pode pular o muro Rogério Vocês pediram o Davi Luiz Ele apareceu Davi Luiz Contra Eduardo Bauerman E aí? Dos melhores nomes de zagueiros dos últimos tempos Bauerman Muito bom Bauerman Sim, põe é bom zagueiro Mas é Davi Luiz É bom zagueiro, mas é lento Mastiga as sílabas Bauerman Davi Luiz aqui, né? Davi Luiz Eu acho que o Bauerman foi uma contratação interessante Acho que ele fez uma temporada ok no Santos Muito regular, né? A final de temporada dele e do Michael foi muito ruim Acho que especialmente do Michael O jogo que esse rapaz faz contra o Botafogo no Rio é vergonhoso Vergonhoso Mas Davi Luiz, né? Davi Luiz Davi Luiz Primeira pontuação então para a seleção carioca Davi Luiz Bom zagueiro Mas Davi Luiz e o... Nota 6 Uma temporada muito boa do Davi Luiz Acho que dentro da realidade financeira do Santos Ir lá no América Mineiro buscar o Bauerman Que tinha feito o bom brasileiro Foi interessante Vai poder reviver a zaga em algum momento com o Messias É, que tá vindo agora do Ceará, né? E jogaram no América Chegamos à lateral esquerda Mais um representante do Botafogo Marçal contra Fábio Santos Cara, o que o Fábio Santos jogou de bola temporada passada foi um absurdo Eu não imaginava que ele poderia jogar o que ele jogou Fábio Santos Pela temporada passada Por tudo é o Fábio Santos Mas Marçal bem Sim Mas Fábio Santos É, o Marçal foi muito bem temporada passada também, né? É que o Fábio Santos em jogos decisivos do Corinthians Ele jogou demais Não, em Pernalte Fiz liderança, história com o Corinthians Identificação, pô, não tem dúvida O Marçal foi bem Foi bem Laterais do Botafogo eram muito problemáticas A direita continuou sendo Quando ele não jogava era um desespero, inclusive O que vai ser agora Mas com o Marçal a coisa melhorou pelo lado esquerdo Mas nossa, o Fábio Santos Em 2022 o Fábio Santos foi muito bom Ainda tá no nível bem alto Foi melhor que tivesse o Felipe Luiz aí também Era o Fábio Santos Volta a pontuar aqui Ayrton Lucas já tem jogo Nível do Flamengo Estamos lá no reserva agora Ayrton Lucas O Sérgio Lucas com o Fábio Santos Talvez vocês entendam até o final da seleção Por que ele não tá aparecendo aqui Na audiência rotativa toda vez Há um critério da produção Na formação das duas seleções Em que se poderia no máximo escalar Quatro jogadores de cada um dos quatro grandes times Seja do Rio, seja de São Paulo Não tem a câmera no nosso switch Talvez por isso que não apareça Nessa hora a gente joga a imagem Com culpa dos caras É, tem que botar a câmera no switch Aquele 360 na sala de comando Onde está o Zordon Eu tinha um programa No centro de custo Que eu ficava brigando com o ponto Com o meu chefe E aí ele tinha uma câmera lá E a gente ficava discutindo E ele lá falando É, então ó O Flamengo já teve um representante Que foi o Davi Luiz Pode ter mais três aí Mais pra frente Vamos ficar de olho Botafogo segundo, né Varsal e Gatito Bora pro meio campo, cara Aí ó Jair do Vasco da Gama Nova contratação do Vasco Tá chegando agora Contra Fausto Vera do Corinthians E aí? Ótimo O Fausto Vera me parece mais completo Eu tenho pela idade Eu vou botar no Fausto O Jair tá chegando agora Mas agora muito Jair Desde o esporte, cara Ótimo jogador Eles podem jogar juntos No meio campo hipotético, né Mas eu fico com o Fausto Vera Fausto Vera o primeiro voto E aí, Jorge? Acho bem equilibrado Gosto muito do Jair Acho que o Jair Teve partidas muito boas No Atlético Mas acho que o Fausto Vera Pode oferecer um pouco mais Do que o Jair Acho bem equilibrado aí Mas vou no Fausto Vera Mais um voto O chat tá falando Que escolheram os piores do Rio Contra os melhores São Paulo, né Deixa eu ir aqui São Paulista Bairrista, bairrista Twitter O eixo do mal O que que foi? O que que foi? Lá vem gracinha, né? Você não pode ver o escudo do gigante Que você vai vir com uma gracinha, né? Mauro Betting Achei Podem me cobrar Fausto Vera Fausto Vera É o novo redondo Fausto Vera Nenhum votinho Pro Jair, seus canalhas Vocês são muito canalhas Mereceu O Jair é muito bom Eu tô sozinho aqui O Jair é muito bom Não é o novo redondo Não precisa ser o novo redondo Inclusive Jogou muito redondo Tá louco E o Jair nem aparece Com a camisa do Vasco ainda Porque ele sequer Foi apresentado, né? Ele chegou no aeroporto Santos Dumont Ontem à noite Deve estar fazendo os exames médicos Agora pela manhã Gosta da contratação 13 milhões de reais Pro lugar do menino Que foi lá pro Chelsea, né? Do Andrei É, do Andrei Santos O Vasco perdeu Os dois volantes titulares O Yuri Lara e o Andrei Santos Eu acho até Que tem que contratar mais volantes Contratou o De Luca Lá do Bahia Se quiser Se quiser tem um lá Camacho Podemos mandar lá De graça, inclusive Eu queria o Santiago Reze Não, mas tem o Camacho Joga na Argentina Bom volante Sandri É O Vasco tentou usar no selo, né? Mas não conseguiu Mas sabe por quê? O Santos tá pedindo Não, não Sabe por quê? Todo o dinheiro do mundo Sabe por quê que o Santos Não vendeu? Pro Vasco Porque a 777 Também tem o Valência Não é isso? É, tem o Sevilha Sevilha É, é um acionista minoritário Na verdade É, o Santos achou Que podia ser uma ponte Por isso que não vendeu Entendi A informação do Ricardinho Martins Continuamos na volância E aí André O maior roubador de bolas Do último campeonato brasileiro Contra Nestor E aí? André Sem justificativa Eu gosto do Nestor Mas ainda tá no processo de evolução Agora o André Parece que tem uns 30 anos De Fluminense E os mix de seleção brasileira Monstruoso Neste novo ciclo Tem potencial até pra ser titular De seleção brasileira André André e Danilo na volância Seria perfeito Todo respeito ao Nestor Mas essa aí é bem fácil Pelo André Não por tanto deméfico ao Nestor Mas pelo que o André jogou Pelo que o André joga Absurdo Duas temporadas Uma temporada e meia Impressionante o André Unanimidade então Aqui na escolha do André Segundo ponto da seleção carioca Aí pela frente Vamos avançando aí Pro meio de campo E agora a gente chega Na armação de jogadas Tá aí ó Vocês pediram? PH Ganso Meia do Fluminense Contra Renato Augusto Meia do Corinthians Camisa linda da Fluminense Camisa da Fluminense É maravilhosa E aí meus queridos? No meu time joga Paulo Henrique Ganso No meu time joga Cobra pênalti E tudo mais Se eu quiser Um voto pro Ganso O DVD digamos Como se usava agora O clipe do Skills Ah o VHS Highlights Highlights Skills de highlights Do Ganso e do Renato Augusto Da carreira Eu vou ouvir assistindo o Ganso Mas pro meu time Eu quero o Renato Augusto Ih a gente Caiu pra você agora Eu acho bem isso Como dinâmica de jogo Assim Eu colocaria o Renato Augusto No meu time Apesar de achar o Ganso Genial Momentos geniais É o Ganso com o dinheiro O crescimento dele Assim é Muito exponencial Sem banalizar o tempo É bonito de ver Mas Eu também acharia O Renato Augusto Uma opção mais segura Eu iria de Renato Augusto Beleza Colocando na balança Aí lesões E tudo mais Renato Augusto A frente Do Ganso 2x1 Primeira vez que a gente tem A votação mais apertada Se bem que a gente teve Fagner e Samuel Xavier também 2x1 Pro Renato Augusto Mais um ponto Pra seleção paulista Chegamos a Arrascaeta Contra Veiga Olha o nível subido Agora vai ser assim Né Que carregor Iam aparecer aí Jogadores do Flamengo Acho que agora vai vir Só Flamengo Na seleção do Rio É difícil o Arrascaeta Não ganhar Arrasca A gente tá falando Do melhor jogador Do futebol sul-americano Então Fica complicado Com qualquer um Que bater de frente É Arrascaeta O Veiga do primeiro semestre Do ano passado O Veiga até a lesão Podia chegar perto Do Arrascaeta Que até não tava tão bem Naquele momento E o Arrascaeta Inclusive termina a temporada Com uma dor no público Complicada Mas é Arrascaeta E não é demérito algum Nenhum Pro Veiga Ou qualquer outro Que estivesse nessa comparação Perder pra Arrascaeta Arrasca É Arrasca Três votos então Na Arrascaeta Beleza Queria muito Veiga No meu time Eu também O Veiga é melhor Que o Bruno César Quem fala que não queria É maluco O Veiga é fantástico Jogadorado Segura É Aí ó Gabigol Camisa 10 do Flamengo Contra Dudu Do Palmeiras Primeiro daria pra jogar juntos É muitíssimo Bem de qualquer função Até porque eles fazem Várias funções Tanto o Gabi Quanto o Dudu Tá rolando uma guerra Agora no chat Imagina Bom Só pra deixar claro Eu não preciso dizer Pra quem eu votaria Por óbvio Um é o maior jogador Do Palmeiras no século Outro é o cara Que mais incomoda O Palmeiras no século Pessoa física Desde o Santos E também o Flamengo O Gabi Então de coração Eu voto no Dudu Por óbvio E nada contra o Gabi Mas eu sou muito fã Do Gabigol Sou muito muito fã Do Gabigol E tem que escolher Entre um dos dois O cara mais decisivo Contrato renovado Sim Sim Também Eu vou votar no Gabi Pelo seguinte É o cara decisivo O Dudu também É cara É um altíssimo nível Pensa mais um pouquinho Ricardo Não Eu não preciso nem pensar Dudu Mas cara Um só Pro Seleção Cara O cara que O Dudu tem Bendagou pra caramba Cara Ah Gabi Votou no Dudu Não Voltei Gabi Voltei Gabi Porque assim Meu coração é coisa A cabeça é outra Até porque tem a peruca nela Então Gabi Pronto Tá Jorge Dudu né Gabi Dudu O cara volta O Gabi Fica fazendo boca diurna Pro Dudu Eu vou fazer o seguinte Vai volta E depois eu volto Pronto Vocês dois voltam O Dudu é ídolo Do Palmeiras O Gabi é um pouco mais Até no Flamengo Tem gente que discute Até Gabi e Zico Qual o patamar De relevância De cada um É nesse nível O Gabigol é decisivo Nesse nível É idolatrado Nesse nível Do Flamengo Não que o Dudu Fique muito distante O Dudu tá cada vez mais Cada vez mais Mas acho o Gabi Um pouco mais decisivo Um Gabi que se adaptou Pra encaixar com o Pedro Do time E foi muito bem Mesmo saindo da área Mesmo fazendo uma outra função E pô Muito decisivo Muito decisivo Vou no Gabi Eu tenho aqui uma questão Será que o VPP Vai conseguir colocar o Gabi Onde ele tava jogando? Será que o Gabi Vai aceitar Junto com o Pedro Continuar jogando ali Sem o Dorival Essa é uma dúvida Que eu tenho O Dudu é sensacional O Dudu Quando você pega Jogo grande Pode pegar Os jogos que o Palmeiras Precisou decidir Vem quem jogou bola Pra cacete Pode pegar São Paulo que não diga Como o próprio Gabi Vai lá e faz gol Como o Gabi também Pega um jogo grande Ele vai lá e Não jogou contra o River Plate Ele não jogou nada Dois gols Dois gols E campeão da América Tem alguns exemplos assim Ele parece que não tá jogando Que vai ser criticado Ou não tá jogando mesmo Vai lá e tumba tumba E o Dudu Por exemplo Aquele 4x1 No segundo jogo da final Do Campeonato Paulista É impressionante 3x1 Na ida 4x0 na volta Se precisasse fazer 5, 6, 7, 8 Teria feito Faria Assim O Dudu é espetacular O Gabi gol É foda Gabi gol Você tinha que ter votado No Dudu Pra deixar empatado E fazer o Mauro Na discussão Agora você pode Votar no Dudu Essa é a típica votação Que merece dar um 2x1 Então 2x1 Ô Mauro Dudu ou Gabi gol O seu voto Na lata Pra gente atualizar O placar aqui Dudu pronto Voto para o Dudu Beleza E você do chat aí Pode também votar Eu sei que tá Em polvorosa aí O bicho tá pegando Aqui no nosso chat Eu fiquei perdido Gabi gol ganhou Quem ganhou? Gabi gol Gabi gol Não, não Eu votei no Dudu Ia ser 3x0 Mas aí para não ficar 3x0 Entendi Agora eu entendi Ó, a galera fortalece O like também Que a audiência tá crescendo Bastante aqui Nessa votação de seleção Carioca versus seleção Paulista 3x0 seria injusto Ó, toca no Caleri Que é gol Ou Pedrito E aí, ó Não tem como É outro Olha assim Caleri é goleador É isso Caleri, pois Tipo, artilheiro Finalizador Não terminou o ano tão bem Quando precisou na Sul-Americana É, a final da Sul-Americana Do Caleri foi muito ruim Foi o jogo mais importante Do ano Do São Paulo Sim, jogo inteiro Do São Paulo Jogo inteiro Ninguém se salvou Naquele jogo Do São Paulo Del Valle Del Valle Massacruiu Mas mesmo se a gente Não levasse em consideração Esse fechamento do ano Esse jogo específico Contra o Del Valle Se você pegasse Pô, o melhor do Caleri O melhor do Pedro Pô, é Pedro É Pedro Não tem discussão O mais técnico Finaliza ainda melhor Do que o Caleri Ainda mais letal Do que o Caleri É Pedro Vai ser titular Com o Vitor Pereira Será? O Pedro? Acho que sim Vai ter que arrumar um jeito Embora lembra Que o próprio Vitor no Corinto Não pode jogar O Alberto e o Roger Guedes Pô, era o que podia E agora Tem que continuar dando O Pedro e o Gabi Eu tô louco Pra ver todo mundo A disposição Como é que o VPP Vai fazer Mas não tem muito mistério Ricardinho Se deu super certo Em 2022 Pedro e o Gabi Valls Você tem o argumento Não, tudo bem Tá zerado Mas está zerado Aonde vai colocar o Gerson Não, estar zerado Não significa você ser tonto De também rasgar tudo Que deu certo É pro senhor Pode ser isso Eu não, né Eu acho que eu não seria Eu acho Pô, se deu o Pedro e o Gabi Gol super certo Por que que não vai manter O Dorival já deixou O trabalho pronto ali Mostrou Algumas coisas próprias É claro Algumas Se você pode Não, algumas que ele pode manter Eu não sei se ele vai manter Tudo que fez o Dorival Mas Pedro e Gabigol Por exemplo É uma das coisas Que não precisa mudar Pra mudar pra quê Você não conhece treinador? Então, aí Parece que ele não conhece treinador Aí Parece que o cara chega Agora vai ser do meu jeito O cara tem que saber A briga que vale a pena comprar Tem que saber A briga que vale a pena comprar O VPP? É Eu não acho que vale a pena Eu prefiro não falar Sobre esse cidadão Tá E se fosse Cano Aqui no lugar do Pedro Vocês votariam em quem? Aí dá jogo Pedro Também dá muito mais jogo Mas eu votaria Pedro Cano 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 E aí é Pedro Germão Cano Pedro contra Cano Pedro contra Cano Pedro Cano contra Caleri Cano Pedro contra Cano Dificílimo Cano Cano Pedro Pedro Então vocês estão Estão botando Cano Cano acima do Caleri Sim Sim Beleza Sim Para mim hoje Se tivesse que contratar Para uma temporada Contrataria o Cano No geral Pedro Raul Eita Vice-artilheiro do Último Brasileirão E Caleri Se fosse o Pedro Raul Representando o Vasco Aí é briga Pedro Raul e Caleri Aí é briga Eu ia no Caleri Mas por pouco É Vocês estão querendo arrumar Um problema comigo né Cara eu acho que o iria Do Pedro Raul Cara eu acho que o Pedro Raul Vai dar muito certo no Vasco Vai fazer muitos gols Eu acho que o iria Do Pedro Raul Ou seja A gente está chegando à conclusão Que em termos de finalizador Camisa 9 O futebol carioca Está saindo da frente Era aqui Era aí que eu queria chegar Era aí que eu queria chegar E cadê o Prodijo Cadê o menino Menino que faz gol quando precisa Então É O Yuri Alberto aí também Que poderia ser escravo Não, não, não Que Yuri Alberto quer Que Yuri Alberto quer Margo Dorenço Ah Marcos Leonardo Irmão Entendi O moleque tem 12 anos Faz gol pra caramba Mas teve altos e baixos Do ano É um pouco melhor também Não tem nenhum Demérico Que é o Henrique Teve altos e baixos Do ano De camisa 9 O futebol carioca Está à frente Está bem melhor inclusive É que o futebol do Rio Tem jogadores mais rodados Na frente do que de São Paulo Era algo que a gente Não tinha mensurado E com Essas escalações de seleção A gente para pra pensar Então Você pega Você tem no Santos Dois meninos muito jovens Ângelo e o Marcos Leonardo Você pega no Palmeiras Tem um menino É Hendrik Chama aquele moço É A gente ainda tem o Tiquinho Soares No Botafogo Peraí Mas estou falando de jovens Sabe quantos anos tem o Yuri Alberto? 21 anos Então cara É tudo jovem Os atacantes de São Paulo Na sua maioria são muito jovens Marcos Leonardo E o Roberto E o Hendrik A idade Não dá eu Ó 6x5 então Ficou no máximo equilíbrio possível Já que a gente não tem treinador Podia botar treinador também né Produção Deu mole Dava pra gente fazer com treinadores também É Se bem que Tem muitos treinadores chegando agora também Seria o que? VPP contra Abel? É Poderia Não Fernando Diniz contra Abel Teria que ser o Diniz Teria que ser o Diniz Teria que ser o Diniz Ou Luiz Castro Diniz ou Luiz Castro Teria que ser o Diniz Teria que ser o Diniz O trabalho dele foi melhor Foi bem melhor O Diniz contra Abel Eu votaria no Abel Sem sonho Abel contra qualquer outro Eu voto no Abel Mas eu quero dizer uma coisa Daria 7x5 seleção paulista Eu gosto das ideias do Diniz Mais do que as ideias do Abel Mas pro meu time eu quero o Abel Só pra deixar claro Porque é o que eu falei É que as ideias do Diniz Elas são realmente boas As do Vitor Pereira Brasil Mas a gente mal viu no Corinthians É questão de gosto De identidade Mas o trabalho do Abel É espetacular É que o Diniz Muitas vezes Ele acha até que melhorou Um pouquinho no Fluminense Ele tá mais pragmático É Defensivamente A gente viu o Santos Que atacava pra caramba Mas defensivamente Muito exposto O Fluminense melhorou um pouquinho Tomara que ele aprende Se ele conseguir encaixar Esse equilíbrio Vai Vai É que tem que encaixar Ó A gente abriu votação aqui Enquete No nosso Chat do Youtube E a gente teve muitos votos Tá De quem deveria ser O camisa 9 do time Do Rio de Janeiro Pedro Pedro Raul Cano Ou Tiquinho E o Pedro Ganhou com Extensa maioria dos votos Aqui 65% pro Pedro Na segunda posição Veio o Cano Com 25% Depois o Pedro Raul Com 6% E o Tiquinho Soares Fechando a lista Com 3% Encerrando essa enquete Com a galera do chat Acho que é bem por aí A ordem de qualidade Dos quatro centroavantes Do Rio Eu acho que é essa Acho que é essa É Times portanto Muito bem servidos No Rio de Janeiro De camisa 9 De atacante De fazedores De gol Vamos ver como é que eles Partem pra essa temporada Prada